Pessoal, cheguei aqui agora em São Bento. Amanhã vou fazer a apresentação da Havan com o prefeito, com as autoridades. Aqui chegou bastante gente, amigos da Havan e pessoas que querem receber a nossa loja aqui na cidade. Praticamente aqui é o Planalto, né? Planalto catarinense. É uma cidade maravilhosa, uma cidade polo regional da indústria e do comércio. São Bento do Sul. Olha aqui um hotel que a gente chegou aqui agora, uma cidade bonita e espero que nos próximos meses vamos abrir mais uma loja Havan em São Bento do Sul, Santa Catarina. Obrigado, pessoal. Um abraço.